Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Dá uma olhadinha no que eu tenho aqui ó, isso aqui são fibras, essas daqui são da fibra fixe. O que que é essas fibras? Dá uma olhadinha de perto aqui ó, pra vocês verem. Deixa eu pegar um saco aqui que eu já tô, já meio que abri ele. Dá uma olhada aqui pessoal, pra vocês irem conhecendo melhor, tá? Isso aqui é o seguinte, teve um tempo atrás, eu vi uns vídeos falando sobre a fibra e tal, né? Uma nova tecnologia aí, pra gente usar nas obras. Quando eu, primeiro que eu achei muito barato, tá? Achei isso muito barato. Fiquei muito curioso pra poder usar e aí fiz o pedido lá pela inovessuaobra.com.br Inovessuaobra é um site que praticamente eu compro várias coisas lá e não tenho problema nenhum, confio inteiramente com esses donos, tá? Então assim, é um site que eu indico, caso você quiser acessar o link aqui embaixo, você vai ver que é um site de extrema confiança. Bom, eu tenho aqui ó, é uma coisa que eu quero ler pra vocês. O que que essa fibra faz? Eu tô com o catálogo da empresa aqui ó. Usando a fibra fixa, você consegue ó, consegue. Consegue uma melhor homogeneidade dos agregados e promove a melhor coesão entre os componentes e melhora a trabalhabilidade dos mesmos. Aumenta a vida útil do concreto e suas armaduras, pois elimina as fissuras e aumenta a resistência ao impacto. Reduz a permeabilidade do concreto, já que as fibras passam a ocupar as cavidades capilares presentes na matriz da pasta do cimento. Com a diminuição da porosidade no concreto, reduz também o fator abrasivo em pisos com grande fluxo de tráfego. Como induz uma melhor compactação, se consegue atingir o potencial máximo de resistência. Ó, recomenda-se que a cada saco de cimento seja adicionado 200 gramas de fibra fixa. É isso aqui ó, um saquinho desse com 200 gramas pra um saco de cimento. A gente mistura no concreto, vocês vão ver isso aqui a gente fazendo na prática, tá? Porque a gente quer usar, quer testar, quer ver a resistência do material, quer ver a diferença. Eu tô acostumado a trabalhar sem ela, então eu vou ver como que vai ficar com ela, tá? Bom pessoal, enfim, pra que seja adicionado a microfibra, basta que você misture tudo junto com os agregados na bitoneira, tá bom? O próximo vídeo agora eu vou mostrar pra vocês utilizando ela e falando do que realmente eu achei, tá? O que é bom, a diferença que eu senti, tá? E a gente vai testar ela em todos os seus... Em todos os aspectos pra ver se ela cumpre o que ela promete, tá bom? E aí vai acompanhando aí a série que eu vou dando mais informações pra vocês. Conforme vocês forem perguntando, eu vou colocando mais informações nos próximos vídeos, valeu? Vou deixar aqui na descrição o site da Inove Sua Obra, pra que vocês possam... Pra que vocês possam... Caso fique interessado, possam ir lá e comprar, adquirir, tá? É bem baratinho isso aí, bem barato mesmo. Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho